Fala galera, então finalmente hoje a gente vai testar uma carretilha que é a nova Exsense DC 2022 E antes de falar a respeito dessa carretilha aqui galera, eu vou agradecer ao Lucas que foi o cara que comprou essa carretilha aqui Eu vou mandar pra ele essa carretilha aqui ainda, ele comprou essa carretilha aqui comigo e falou que eu podia fazer esse teste com essa carretilha aqui Então Lucas, muito obrigado cara, tamo junto e graças a você a galera vai ver a respeito dessa carretilha aqui Essa carretilha aqui, ela tem o novo sistema DC que vem nessa Exsense E galera, essa aqui pra mim, na minha opinião, vem sendo a que tomou o posto da antiga dela como a melhor carretilha de todos os tempos Porque cara, ela ficou simplesmente sensacional galera, sensacional Eu já fiz o teste, eu tô fazendo esse vídeo aqui depois de ter feito o teste pra falar pra vocês que ela é fantástica mesmo Ela arremessa muito, 40 metros ela arremessa sem fazer força nenhuma galera E a gente sabe que carretilha, na verdade o teste da carretilha é sem fazer força Porque ninguém vai ficar arremessando fazendo força o dia inteiro Na verdade a gente arremessa na manha, na maciota E é esses arremessos que a gente tem que medir Então nesses arremessos sem força cara, ela é simplesmente fantástica Ela arremessa numa facilidade cara, numa distância fantástica 40 metros ela arremessa muito fácil mesmo galera Isso, eu vou mostrar pra vocês aí o porquê Então galera, olha aí ó, coloquei o contador no lugar Pra gente contar o arremesso dela Freio tá no mínimo, como vocês podem ver Mínimo mesmo E ajuste do freio dela Ajuste fino ó Tá soltíssimo Muito, muito solto mesmo Muito, extremamente solto Tá, ó Certo? Então galera Bora lá Vou fazer um arremesso Lembrando que eu nunca usei essa carretilha aqui Então eu não sei como ela vai sair Primeira vez que eu tô arremessando Nas mesmas condições que eu usei a carretilha curado, tá? Esquinha 12, 120 da Sarasara Sarasara 12, né? Sarasara 120 da Dona Camuro Linha 35 libras 0,35 na verdade, né? 0,35 67 libras, se não me engano 0,35 Fazer um arremesso aqui Sem fazer força Meu Deus, cara Galera Sem fazer freio Eu vou colocar Eu vou contar esse arremesso Mas eu vou colocar a câmera Pra vocês verem o gesto do meu braço Sem fazer Nada, 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 nada De força Literalmente, cara Sem usar a ação da varinha E eu garanto pra vocês Que arremesso Cara Se não chegou nos 40 Chegou muito próximo E eu Não usei nada Literalmente falando Nada De força Nada Sabe o que é nada? Nada, nada, nada mesmo Ixi, vai dar mais de 40 metros Eu tô achando, hein, cara Cara, vai dar mais de 40 metros 40 metros, galera Olha isso Esse arremesso aqui Eu vou colocar a câmera ali atrás Pra vocês verem Deu 40 metros Olha isso Todo o freio no zero Tá? No mínimo E ajuste fino Bem solto mesmo 40 metros de arremesso Agora, galera Vou colocar vocês de algum jeito Acho que eu vou colocar vocês ali, ó Pra vocês verem a força Aqui, ó Nessa aqui Como eu não tô usando força nenhuma Não, nesse aqui Que dá pra ver a melhoração da varinha Galera, olha aí Deu certo Vamos gravar agora pra vocês verem Bom, galera Consegui Ajeitar a câmera Pra vocês verem Como eu faço arremesso Eu não uso Ação da varinha Pra fazer esse arremesso Vou mostrar pra vocês agora Tá? E olha a distância Que eu arremesso Com essa carretilha aqui Sem fazer força nenhuma Galera, olha lá Olha Vou travar Vou travar a carretilha aqui Pra não andar, ó Pra você não falar Que eu tô soltando a linha Travei, tá? Posso soltar agora Vou mostrar pra vocês De perto Vou mostrar de perto Olha aí Carretilha tá travada Deixa eu bater aqui na tela Pra ver Aí, ó Carretilha tá travada, tá? Zero cabeleira Vamos Contar Quanto que deu arremesso Zerando a carretilha Zerando o contador E bora Começar a recolher Bora lá Eita Prendeu num Pedacinho de pau ali, ó Prendeu num galho ali, galera Agora A isca Saiu Olha aí Galera 41 metros De arremesso E vocês viram o gesto Que eu fiz Sem fazer Força Sem fazer força Nenhuma A primeira coisa Que eu vou fazer aqui É mostrar pra vocês O primeiro comparativo Primeira coisa Que eu percebi Que foi um salto gigantesco Desse modelo da XSense aqui Pro modelo anterior E pra curado de si 2022 Que eu tô usando Como base Pra vocês Terem uma noção Da diferença entre elas Galera Essa carretilha aqui Ela tá com Carretel MGL3 Que é aquele carretel O último sistema De carretel MGL da Shimano Que é o que trepida menos Ou seja Quando você arremessa Ele não entra em contato Com as paredes da carretilha Tanto Não trepida Isso faz com que Arremesse mais longe E também seja mais Macio o arremesso E Ela tá O sistema de si O sistema de freio Dessa carretilha aqui Que é o de si Vou mostrar pra vocês Aqui dentro Como é que tá Olha lá Esse spod aqui Abre É o XSense Tune Tá 4x8 E ele tá Super 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 Sensível Com o carretel Que é muito Mais calibrado Muito mais Como é que eu posso dizer Balanceado E muito mais leve Também Então Olha Só de você Recolher Ó Só de fazer isso aqui Ó O tanto que O tanto que ele gira E O sistema de freio Tá tão sensível Que você escuta O freio Trabalhando De fazer Esse movimento Aqui ó Ó Você escutou O barulho do freio Ó O freio Tá tão sensível Galera Tá tão sensível Que ele trabalha Só de fazer isso aqui Só pra vocês terem noção Do que eu tô falando Essa aqui tá sem mim Tá Essa aqui é a carretilha 2018 A XSense 2018 Foi minha primeira carretilha E olha lá Não escuta freio Funcionando Porque A rotação dele Não tá Saindo com a força suficiente Pro freio começar a trabalhar Ou seja O freio Dessa carretilha aqui Ainda não tem Tanta sensibilidade Quanto tem O freio Da nova XSense DC 2022 Agora Essa aqui É a curado 2022 Essa carretilha aqui Galera Deixa eu Ver se eu Abro pra vocês aqui Olha lá galera Esse aqui É o sistema de freio DC Fica na tampinha Fica junto da tampinha Então assim Não sei se vocês Repararam Mas quando eu abri A tampinha da XSense Ela só abre Ela explode Assim a tampa E sai pro lado Mas ela não cai Isso aqui Já é um ponto negativo Desse freio de si Aqui da curado 2022 Tá Que se você perder Essa tampinha Você perde o freio E você perde 80, 90% Do que é a carretilha Porque o freio Dela Não vai ter mais Vai sumir Junto com a tampinha Você tem que comprar Outra tampinha Se você quiser ter Um freio De novo Então galera Fora isso Quando eu recolho O freio dela Não é tão sensível Quanto da XSense Ela não trabalha E olha o tanto Que gira Tá com o freio No mínimo Tá Tá com o ajuste fino Aberto E olha Com linha Tá vendo que ela não gira A quantidade que gira O da XSense Além do freio Não tá tão sensível Quanto da XSense O carretel também Não é tão Equilibrado Não é tão balanceado E tão leve Quanto da nova XSense 2022 Então Pra vocês terem ideia Do quanto foi investido Pela Shimano Na carretilha XSense Então galera Olha aí Fora isso Vou mostrar pra vocês O formato Dessa carretilha aqui Tá vendo que em cima dela Ela é reta Isso aqui galera Vendo de assim Pra pegar E ela ficou menor Bem menor Que a antecessora dela Você consegue abraçá-la Com muito mais facilidade Isso aqui galera Olha aí Como é que eu tô conseguindo Segurar essa carretilha aqui Tá Eu vou colocar aqui Pra vocês verem E olha como meu dedão Fica aqui em cima Justamente por essa parte de cima Ser um pouquinho mais reto Parece que encaixa na mão A Shimano Mandou muito bem Nisso aqui Ela encaixa na mão De um jeito Cara Que ficou fantástico A ergonomia Dessa carretilha Ficou fantástica Eu vou tirar Essa carretilha aqui E vou colocar As duas carretilhas Pra vocês verem A diferença Que é a pegada Das duas carretilhas Só pra vocês Só pra vocês terem noção De como a diferença Da pegada dela E como ela ficou Mais fácil Realmente de pegar Então galera Eu posicionei Essa aqui é a Carretilha XSENSE DC 2018 Foi customizada Pelo meu amigo Fábio FF Custom Ficou sensacional Ficou sensacional Com as cores Com a identidade visual Do canal JPFG em Brasil Com a identidade visual Do canal Ele fez uma customização Mas vou mostrar Antes de pegar na mão Vou mostrar pra vocês Uma coisa aqui Olha a diferença Galera Tá uma do lado da outra Vocês conseguem perceber A diferença de largura A diferença de tamanho De uma pra outra Olha só como é diferente Cara Olha Olha isso aqui A antiga É muito maior Muito maior mesmo Muito maior Agora Eu vou mostrar pra vocês A pegada Olha como que é A pegada Dessa carretilha aqui Galera Pra você abraçar assim Olha como minha mão Fica Olha Tá meio Não sei se vocês conseguem perceber Que ela tá meio Sei lá Estranha Ela não consegue abraçar Porque aqui Essa parte como é muito alta Que fica no pé do dedão Eu não consigo abraçar Com facilidade Se eu não fizer força Pra segurar ela E como ela é muito larga Cara Vou mostrar pra vocês Uma foto De como é a pegada Da XSense nova Como ela é muito larga Ela é meio desajeitada Com parada nova Pra se segurar Olha a diferença Então isso Eles mudaram E melhoraram muito Eles melhoraram muito Mesmo Mesmo Então galera Esse aí foi o teste Com a carretilha Com a XSense DC 2022 Espero que vocês Gostem desse vídeo Tamo junto sempre E pra cima deles Samurais Aquele abraço